Fala aí meu povo, sejam todos bem-vindos ao meu canal Truques e Receitas Eu sou Samy Bonifácio e lembra de me seguir no Instagram que aparece aqui embaixo e na legenda do vídeo porque lá eu tenho receitas exclusivas No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a como estar fazendo uma receita para esfoliar sua pele É sempre bom você estar fazendo pelo menos uma vez essa esfoliação na sua pele para remover pele morta para tirar aquelas células que já estão mortas e ajudar sua pele a se renovar deixando ela mais bonita Então vem comigo e vamos para o passo a passo Para essa receita a gente vai estar precisando do leite de coco Esse aqui estava na geladeira por isso que ele já está cheio da consosfira da manteiga E do café, a gente vai usar uma folhezinha de chá, é pequeno mesmo porque é só para o rosto e a quantidade de leite de coco é só o suficiente para estar fazendo uma mascarazinha Então você vai estar colocando mais ou menos uma folhezinha de café o suficiente do leite de coco só para fazer essa mistura Se você gosta do tipo de conteúdo que eu faço aqui no canal, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal Lembra de deixar aqui embaixo nos comentários se você tem alguma dúvida ou enfim dúvidas e sugestões e alguma receita que você queira que eu faça no próximo vídeo seja alguma de crescimento capilar, enfim Não tem mistério, já misturei aqui Essa colherzinha de café com leite de coco realmente ele fica assim Se você quiser fazer para mais partes do corpo é só adicionar mais café Lembrando que eu não recomendo essa receita para axila, virilha, as partes íntimas ou os glúteos porque pode manchar, mas você pode passar no seu peito, no seu abdômen, nas pernas, no rosto que dá certo Já fiz a misturinha como eu mostrei para vocês no passo a passo, não tem mistério Depois de fazer é só a gente estar aplicando Pega um pouquinho e passa fazendo massagens circulares Tem que fazer massagens circulares que é para você poder remover toda a pele morta e estar ajudando o seu rosto a produzir e a regenerar essas células do rosto Então você vai estar removendo essas células mortas e vai estar melhorando o aspecto Faça a noite, como eu já falei Em dias salteados Fazendo massagens circulares Como vai demorar aqui eu vou adiantar essa parte e já volto para vocês com o rosto cheio dessa máscara Máscara aplicada no rosto, eu já fiz massagens circulares em todo o rosto Faça essa massagem por uns 2 a 5 minutinhos de forma leve Não pode ser com força porque senão você vai machucar a sua pele Depois disso deixa agir por mais ou menos uns 15 minutinhos E aí você remove, que é o tempo do leite de coco hidratar a sua pele E o café ajuda a remover a pele morta Aí quando você remover você finaliza com algum tipo de hidratante Algum tipo de hidratação a sua rotina Caso você não saiba fazer uma máscara hidratante caseira Eu vou deixar sugerido aqui em cima nos cards Algumas que eu já fiz aqui no canal Então você dá uma olhada depois e faz essas máscaras de hidratação Para terminar a receita Já fiz a esfoliação e mostrei aqui para mostrar Voltei para mostrar para vocês o resultado Deixei agir uns 15 minutos na minha pele Olha só Então assim, sua pele fica bem mais sedosa Fica macia e vocês vão sentir ela bem, bem macia Os cuidados que você tem que ter com essa receita que eu passei Primeiro Quando você fizer, faça sempre à noite e nada de se expor ao sol Tipo, você faz à tarde ou antes de algum evento E você só vai se expor ao sol no dia seguinte Depois de passar protetor solar Nada de passar e se expor ao sol O segundo cuidado é Quando você for fazer, você pode fazer até 3 vezes na semana Faça por exemplo, segunda, quarta e sexta Não faça em dias consecutivos, tipo segunda, terça e quarta Porque o seu corpo, ele precisa de tempo para repor novas células Então quando for fazer, dá sempre um intervalo, né? De um dia para o outro E a outra dica que eu dou aqui para vocês é Não guarde Essa receita você faz num dia, usa E se sobrar alguma coisa, descarta Por isso que para você não estar gastando demais Faça só aquela quantidade que você vai usar no dia O vídeo de hoje ele é até aqui Se vocês gostaram, já deixa o seu like Se inscreve no canal Ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo E lembra de estar compartilhando esse vídeo com seus amigos Para que o canal possa estar crescendo E me incentivando a gravar cada vez mais Um beijão E até o próximo vídeo, valeu!